Sozinho E as promessas que você me fez o vento levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Vou ver você deitada com ele falando não para Me apaixonar por alguém que não tem vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Sozinho, sem teu amor Perdido na minha dor Eu choro, sua traição E as promessas que você me fez o vento levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por ter você deitada com ele falando não para Por me apaixonar por alguém que não tem vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Então, ele vai beber, joysa, sua culpa E atalемон extra garçando por alguém que não tem vergonha na cara